O atacante Neymar deixou o treino da seleção brasileira com dores na região lombar nesta quarta-feira. O jogador agora é dúvida para a partida de estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia na sexta-feira. O Neymar sentiu uma dor na região lombar durante o aquecimento do treino de hoje. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, foi avaliado e já iniciou o tratamento na fisioterapia. Nós viajamos hoje para São Paulo, ele segue em tratamento, já foi medicado. Nas imagens divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol, Neymar aparece com a mão nas costas e fazendo gestos de dor. Este foi o último treino da seleção no Rio de Janeiro antes de seguir para São Paulo, onde enfrenta a Bolívia. Na sequência, viaja para Lima, onde joga contra o Peru na terça-feira.